Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, greve, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em ZPL 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri diante de Deus. A diferença está aí, senhores. Por mais que eu vou colocar que olhar e atentar sejam sinônimos, sinônimos, apesar que atentar dá uma conotação um pouco mais pesada do que apenas olhar. Atentar é como se tivesse dar atenção a algo, priorizar, focar. Olhar não, apenas olhou. Justiça seria o conceito mais pesado dessa oralidade de Jesus. Então, não seria apenas atentar, irmão, se você olhar uma vez, olhar duas, olhar três, fixa, olhar, opa, aí você já anulou, você atentou. Vou cometer um atentar lá, eu vou em cima, né? Atentar, procurar. Atentar é procurar ter para si, seria isso. O atentar é procurar ter para si. Ou olhar não. Aí vem a pergunta, qual é a oralidade correta? A de Justino ou o que está hoje canonizado no Evangelho de Mateus? Parece que Mateus suaviza o negócio aí, né? Ele dá uma suavizada. E isso é uma tendência dos copistas. Os copistas, eles procuram simplificar do que complicar o raciocínio. E se tratando de uma tradição judaica, o atentar está suave. Já para um judeu olhar, era mais. Problemático. Muito mais. E aí tem o problema. Aqui Justino coloca que o problema é para com Deus. Aqui em Marcos, a problema é para com o homem. Então, já em seu coração, cometeu adulterio com ela. Aqui. Já em seu coração, com ela em seu coração, diante de Deus. Então ele coloca tanto você, tanto a pessoa, que está ali cometendo o problema, junto com Deus. Enquanto que está canonizado na vida, exclui Deus aqui da história. Tem diferença? Tem. Tem diferença. E muita diferença, senhores. Tem muita diferença. Ou seja, o copista, que fez a cópia de Mateus aqui, se essa que é a originalidade, que dá a entender, né? Porque traz um pouco mais de peso aqui. Um pouco mais de temor, um pouco mais de respeito. Aqui não. Aqui está simples, senhores. Porque chegar no vocábulo atentado, é... Aqui é apenas olhar. Ah, é, irmão. Então olhou... Segundo Justino, nem sei. Só que Justino está colocando que ele recebeu essa oralidade. Ele recebeu essa tradição. Aonde teve um problema agora. E se Justino recebeu isso aqui por escrito, isso aqui, do jeito que está aqui, aí eu pergunto. Mateus está escrito aqui, ó. Mateus está escrito aqui, ó. Então se Justino recebeu algo por escrito, no segundo século, referente à oralidade, não teria que concordar com o que está nas Bíblas no dia de hoje, senhores? Teria ou não? Responda aí, por favor. Sim, com certeza. Com certeza. Ué, não é a palavra inspirada, preservada por Deus e inerrante? Para aí. É o que eu estou falando. Essa aqui está muito mais pesada aqui, ó. Muito mais pesada. Essa oralidade aqui. Essa aqui está um pouco mais flexível ainda. Por isso que eu falei aí que é bom ajudar a Patrícia e a patrologia, porque a gente não consegue chegar no consenso. Aí eu pego a Patrícia, pego um papiro que traz a citação de Mateus 5, 28. Aí eu pego o Código de Sinaíntico, Vaticano, Alexandrino, compara Mateus 5, 28. Aí eu vou e pego as edições que estão hoje aqui em português. Ao meio da revista corrigida, fiel e atualizada. Comparo tudo. Daqui a pouco você pega tudo e olha, joga na lata do lixo. Agora ele vai falar a questão do escândalo. O escândalo. Que é o versículo próximo. 29. Se o senhor diz assim. E se teu olho direito te ofende... Vamos lá. Ele coloca, se teu olho te ofende. O que é que Mateus coloca, senhores? Te faz pecar? É escandalizar. É escandalizar. Corta-o. Porque melhor te é... Melhor te corta, que melhor te é... Entrar no reino dos céus. Com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançados... No fogo eterno. Mateus, que é 29. Se teu olho direito te escandalizar... Arranca-o. Peraí. Tem diferença de... Arrancar para cortar, senhor? Tem, senhores? Sim. Tem. Tem. Justino vai trazer cortar. Mateus vai trazer arrancar. E atira-o. E atira-o para longe. Esse detalhe atira-o para longe só está em Mateus. Justino não faz alusão a isso. Ou seja, forma reduzida, forma alongada. E isso dentro da crítica textual tem um problemaço isso. Porque a tendência de um copista não é encurtar. É alongar para dar um raciocínio melhor. Logo antes de começar a enxergar aqui, nesse Mateus que é anonizado... Não estou fazendo nenhum da papilologia aqui. Não estou fazendo a patrística aqui agora. Eu estou vendo até a intensosidade de uma parte de um outro copista. Para mim chegar a esse fundamento verdadeiro, eu preciso fazer a papilologia. Aí sim. Aí eu vou chegar a um denominador comum. Será que eu tenho algum papiro de Mateus 529 nesse período aqui de Justino? Se eu encontrar é top. Ah, eu só tenho um córtex. Beleza? Então vamos para o córtex. Vamos ver dentro do córtex o que diz. Aí sim. Aí chega lá no córtex. E eu não tiver igual ao Justino aqui. Aí vai doer. Aí se prepara que eu vou bater. Aí eu vou bater com força. Tá? Quando chegar na matéria de papilologia, você se prepara. Bom, continua a leitura. Atira ou para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora eu pergunto. Tem diferença no Novo Testamento entre inferno e fogo eterno? Acho que sim, né? Tem, né? Temos, né, professor? Tem. Se for procurar... O vale de nome... É. Porque vai trazer fogo. Se for pegar Giena, Hades. Hades, Giena. Tem diferença. É isso que eu estou falando, gente. Vou chegar na disciplina papilologia, no próximo curso. Aí a gente vai ver, realmente, o que fizeram com a Bíblia verdadeiramente do que tem hoje em português. Então nós temos outras diferenças. Justino traz ofender, escandalizar. Aí digo mais. Olha o que o Mateus não traz e Justino trouxe. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ok. Já falou que é direto para o inferno. Olha, Justino. Não. É o contrário. Se teu olho direito te ofende, corta-o. Porque melhor é ter entrar no reino dos céus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo eterno. Ou seja, ele tem esse detalhe aqui. Ele está no reino dos céus. Enquanto que Mateus, que está nas vidas nos dias atuais, não tem essa opção. Seria uma variante? Seria. Uma variação? Seria. Aqui já não. Aqui já foi curto e grosso. Aí o que ele está falando, amigo? Calma. Se te ofende, arranca-o. Porque é melhor você entrar no céu, faltando um, com o que você estiver com os dois, e ir direto para o inferno. Enquanto que Mateus, te te ouro direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe. Pois é melhor que se perca um dos. Perca um dos. Menos que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tu ouro direito te ofende, Jusino, corta-o. Porque te melhora entrar no reino dos céus com o outro, do que tendo os dois. Ou seja, tira um e entra no céu, tem uma nova perspectiva e entra no céu, do que ser burro, leigo, idiota e morrer com os dois e com o inferno com os dois. Se eu for espiritualizar, se eu fosse pregar hoje, gente. Ai, 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 ai. Se eu estivesse na tima de pregação, isso me daria a mensagem aqui agora. A paz. Sol dos irmãos, papai do senhor. Irmãos, abra a vossa Bíblia e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Faremos hoje um contexto paralelo com a obra de Justino Martins, sua primeira apologia, lá no capítulo número 15, a respeito de como entrar no céu. Eita, ia ser só o xerimento. Continuam, senhores. Aí é o seguinte, de todo esse conteúdo, parece, então, que Justino fez uso de Mateus. Pelo que nós estamos observando aqui, tem algumas irregularidades. Mas, vamos fazer uma leitura? Um registro escrito. Justino faz uma citação muito diferente do que está canonizado, do que está nas Bíblas, nos dias atuais. Ou seja, qual a citação verdadeira? A de Justino ou o que está no Evangelho de Mateus? Se não existiram os Evangelhos escritos no primeiro século, é bem possível que a citação de Justino seja, talvez, o que circulava na época. Logo, afirmar que o que está nos Evangelhos, talvez, não seja o correto. Ou seja, se nós não temos a citação dos Evangelhos escritos no primeiro século, nós temos a sua oralidade, quando eu falo de Evangelhos escritos, eu estou me referindo a esses quadros que estão canonizados na Bíblia, tá, gente? Nesse sentido, eu estou me referindo. E para eu dizer que existiram outros Evangelhos escritos, eu preciso de fundamentações, sendo elas a Patrística e sendo a Papirologia. Então, eu não posso afirmar isso. Por enquanto, o professor está ainda na oralidade. Então, existiram várias oralidades. Várias oralidades. Que, possivelmente, dentro dessas oralidades, se passou por escrito, possivelmente, mas em outros locais, totalmente distanciados. O qual, devido ao tempo e circunstância, não conseguiu encontrar para trazer essa pausa e viabilidade que realmente houve vários Evangelhos escritos, assim como o Lucas traz no seu devido prefácio. que muitas pessoas procuraram por em ordem os fatos que, dentre eles, aconteceram. Então, dá a entender que várias pessoas procuraram escrever. Se a Patrística coloca aqui que Paulo escreveu, é claro, Ignácio, Clemente, Policarpo, falaram sobre isso, dos registros paulinos escritos. Mas a essência que traz a história de Jesus, não. E aí tem um outro problema, como eu já falei, E Paulo diz que as suas boas-novas, o seu Evangelho, que Paulo traz para as suas igrejas, ele não aprendeu por ninguém. Logo então, Paulo está desconsiderando qualquer ser humano na face da terra que lhe falasse alguma coisa a respeito da historicidade de Jesus, porque ele se declara em seu eclisculo. O Evangelho que eu recebi, não recebi por homem algum, nem ouvi e nem aprendi de homem algum, mais mediante a revelação de Jesus. Então, olha, levou todos os Evangelhos que falam sobre a história de Jesus, o Evangelho de Mateus, Marco e João, toda a oralidade que está inserida nesses quatro Evangelhos, jogou tudo lá dentro da lata do bicho. É isso que Paulo está dizendo, só que até hoje ninguém entendeu isso, né? Então, por isso que hoje o Paulo é muito mais idolatrado do que a outra história dentre os quatro Evangelhos. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu tenho que pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas, as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorclavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Tchau, tchau.